Você era uma criança dos anos 80 e 90 e só pensava em correr para a locadora para alugar fitas para o seu videogame favorito? Então venha conferir o unboxing de O Boldo Video Game, jogo que está em financiamento coletivo no Catarse. Olá fãs de board games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e hoje eu vou fazer o unboxing de O Boldo Video Game, esse jogo está em financiamento coletivo pelo Catarse. Porém, diferentemente dos jogos que são lançados em financiamento coletivo, esse jogo já está pronto para entrega. Então ao fazer o seu apoio, você já recebe a sua cópia, ficando só depois para você receber os extras, quando saírem, quando terminar a campanha e nós vemos quanto foi que arrecadou ao final. A meta dele era de 20 mil, ela já está batida, ela já está com 71 mil, então já tem alguns extras desbloqueados e mais alguns ainda por vir. A campanha no Catarse vai até o dia 11 de julho, então você tem até esse dia para poder fazer o seu apoio, receber o seu jogo e depois receber os extras. Vamos então fazer o unboxing aqui do O Boldo Video Game. Bom pessoal, vamos então aqui para o unboxing de O Boldo Video Game, esse jogo está em financiamento coletivo no Catarse e que foi lançado aqui no Brasil pela Calamity Games. Então o jogo já está pronto, como eu falei, se você fizer o seu apoio, em poucos dias eles enviam a sua cópia, não precisa esperar o final do financiamento coletivo, só no final eles vão mandar os extras, o que foi desbloqueado durante a campanha. Então esse aqui é o bom do videogame, vamos ver então a qualidade desses componentes e o que vem aqui dentro da caixa. Então, primeiramente vem aqui o manual, aqui o bom do videogame, o livro de regras, eu já fiz um preview desse jogo da versão digital, joguei com alguns outros geradores de conteúdo, tem aqui a lista de componentes, tem cartas de reputação, cartas de revista, cartas de jogo inicial, uma carta guia, 30 cartas de jogos, 15 nipples, 10 cubos, 40 cristais, um saquinho, um saco de fichas de botão, 40 granas, 50 fichas de botão, 8 peças de ação, 25 fichas de promessa, 80 marcadores de jogador, zerado, 16 de cada cor, uma peça de iniciativa, uma peça de descarte e 5 cadernos de passwords. E aqui ele explica todo o jogo, como é que funciona, tá? Como eu falei lá no preview, já dá pra ter uma boa ideia, mas eu vou fazer um gameplay desse jogo muito em breve. Aqui tem toda a explicação do jogo, tá? O manual tem 20 páginas. E na parte de agradecimentos, se vocês virem aqui, tem aqui Jackson Bezerra, né? Pra quem não me conhece, Jack Bezerra sou eu, porque eu fui um dos playtesters, né? Uma das pessoas que participaram aí dos testes todos pra esse jogo sair. Bom, vamos lá. Aqui nós temos tiles, tá? Vários tiles diferentes. Daqueles que a gente falou lá, são tiles de... São as fichas de botão, né? Que são essas daqui. Peças de ação, fichas de promessa, tem várias coisas aqui, as graninhas, né? Aqui também mais tiles, são alguns punch ports. Com todas aquelas coisas, tem 3 de 5, né? Então são 5 desses aqui, né? 4 de 5 e 5 de 5. Aí temos aqui cubos. Dois cubos de cada uma das cores do jogo. Como tá aqui, são 10 cubos, 2 de cada cor. Olha só, um saquinho com ziplocs. Muito bom. Pra poder já guardar tudo isso daqui e armazenar. Bem interessante. O bloquinho de pontuação, ele veio também com um bloquinho de pontuação extra. Que veio fora da caixa, não sei porquê, tá? Então eu tenho dois bloquinhos aqui. Os caderninhos de passwords, bem legal, bem temático. Bem interessante, parecido com os que a gente realmente anotava na época que a gente tinha os cadernos pra anotar, os códigos de onde a gente parou no jogo. Aqui são aquelas cartas de revista. Então vamos abrir aqui pra ver algumas. Então a gente fazia os detonados, né? Pegava os detonados das revistas. Então tem aqui, ó. As cartas, né? 16 bits. Com 12 passwords. Aqui dos jogos Amazônia e Aleixo Soccer. E aqui são várias capas de revista. Que vai te dar os detonados de como você conseguir finalizar os jogos. Aí você tem as cartas de jogos, né? De cartucho. São cartas bem grandes. Cartas... Tamanho tarô, eu acho, tá? Então aqui o Meow. O Meow, né? É um dos jogos iniciais. Então tem quatro. Cada jogador começa com um, né? Cinco, na verdade. São cinco jogadores. E aí começam os jogos novos. Quem nunca quis ser o Aleixo, né? O Aleixo, né? Na verdade, é que eles... Lógico que eles adaptaram. Mas o Aleixo era o jogador do International Superstar Soccer, né? Então você sempre queria ser o Aleixo. Aí nós temos outros jogos aqui, né? O Amazônia. Arid Outbreak. E se você prestar bastante atenção, algumas coisas parecem com jogos lançados na época, né? Basket Blasters. Então tem vários jogos aqui, tá? Bloody Blades. Eu não vou mostrar todos. Mas tem alguns aqui bem interessantes. Eles me parecem estar em ordem alfabética. Todos foram com B. Agora com D, ó. District Disorder. Parece ou não parece um Fatal Field isso aqui, né? Então tem... Olha lá. Dragon's Chaos. Um típico RPG, né? Então tem vários jogos aqui. Dungeon Shredders. Vários jogos bem interessantes. Pra relembrar. Nos fazer lembrar dos jogos da nossa infância. Então... É bem interessante. Eu vou mostrar mais no gameplay. Dá pra ver bastante aqui, tá? Depois nós temos aqui cartas mini. Que são cartas de reputação. Tá? No gameplay eu vou mostrar direitinho como é que funciona essas cartas aqui. Então são cartas de reputação. Os cristais de novidade. São esses aqui. São cristais bem bonitos aqui, ó. Verde, vermelho. Tem verde, vermelho. Roxo, branco. E roxo transparente e preto, né? Que são as cores, acho que, dos jogadores aqui também. De cada uma das cores. E os nipples dos jogadores. São nipples bem grandes. Ah, olha só. Tamanho aqui. Dos nipples. Tá? Cada um deles num formato diferente aqui. Vou pegar aqui pra vocês verem. Então cada um deles tem um formato um pouquinho peculiar aí, tá? E, além de tudo isso, os componentes do jogo. Ele vem com dois saquinhos. Um saquinho de novidades. Que é esse daqui, cinza. E um saquinho de fichas de botão. Que é onde vão aqueles botões quadrados. E uma cartela de adesivos. Não tá aqui com os componentes. Mas já veio aqui uma cartela com adesivos dos jogos. Aí. Pra você se relembrar sempre do jogo. Então esse daqui é o unboxing do... Bom do videogame. Como eu falei. Muito em breve vai ter um review aqui. Que eu vou explicar bem as regras. Então se você quer saber como funciona esse jogo. Fique ligado aí no canal. Que muito em breve vai sair esse review. Esse aqui então foi o unboxing do Bom de Videogame. Como vocês puderam ver. São componentes de uma qualidade muito boa. As cartas e os nipples que vem no jogo. Foram feitos na mesma fábrica que foi feito o Everdell. E a caixa e os tiles foram feitos aqui no Brasil. Na mesma fábrica que fez o projeto Gaia. Ou seja. São componentes realmente de bastante qualidade. Então se você gostou do que você viu. Você pode fazer o seu apoio aí no... No catarse clicando no link que está na descrição desse vídeo. E muito em breve vai sair um gameplay aqui desse jogo. Se você quiser conhecer as regras. Provavelmente antes do final da campanha vai sair um vídeo com gameplay. Também tem um vídeo de preview que eu fiz. Há muito tempo atrás. Mas jogando com o pessoal a versão digital dele. Que estava disponível para a gente poder testar o jogo. Então se você quiser ver. O link está aí no card. Se não. Se você quiser ver realmente o gameplay com os componentes físicos. Aguarde um pouquinho que vai sair em breve. E se você gosta do canal. Considere apoiá-lo no catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais. Que geram recompensas. Que vão desde a participação no grupo de WhatsApp. Comigo e com os demais apoiadores. Até o sorteio mensal de jogos. O link para fazer o seu apoio está na descrição desse vídeo. E caso você não possa. Não há problema nenhum. Você sempre me ajuda com os 3 C's. Curtindo, compartilhando, comentando. O fato é que o Dados do Tabuleiro é. E sempre será. Gratuito. Então é isso fãs de Board Games. Até o próximo Dados do Tabuleiro. E até o próximo Dados do Tabuleiro.